Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Hoje o vídeo de builds, é um vídeo que a galera tá pedindo muito E eu peço o top de dicas, ideias, como não sei, muitas pessoas do console ainda não conseguem jogar Às vezes vocês estão se planejando pra quando saem as atualizações, o jogo estiver funcionando, né? Então eu acho que é um vídeo bem legal, é uma explicação bem sinérica Eu sei que aliás, muita gente tá começando agora nos RPGs por causa do Cyberpunk Então por ser um jogo que tem roubo de veículos, uma cidade moderna e tal Às vezes a pessoa não gosta tanto da temática medieval, né? Então as pessoas estão começando em jogos de RPG pelo Cyberpunk Cyberpunk é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Com muita ação Então é um jogo que realmente atrai isso Mas eu vou mostrar um pouquinho da build pra vocês, explicar, dar algumas ideias E mostrar duas builds funcionando Infelizmente esse paciente da polícia tá ligando, eu não tenho opção, eu vou ter que atender Mas fazer o que? Porque é pra falar desse mesmo crime Porque eu vou fazer a mesma missão com minhas duas builds, tá? Eu vou fazer a mesma missão com a minha build do Nomad e com a minha build da Corporativa Eu vou mostrar pra acabar esse negócio Sempre tem que fazer isso Beleza, a Vi Corporativa, a minha Vi Corporativa Vamos lá, obviamente que inventaram cada um vai ter uma coisa Ela tá com o set do Johnny Silverhand, arma e tudo mais A arma dele é muito legal, então provavelmente eu vou usar Até porque a build, mas o que muda mesmo no final das contas é isto daqui Bom, minha personagem ela tem habilidade técnica 20 e inteligência 14 São as duas principais bases dela, tá? Eu coloquei um pouquinho de moral e um pouquinho de reflexo Mas como ela é uma personagem mais de teste, eu foquei em habilidade técnica e inteligência Habilidade técnica porque me permite criar coisas, né? Então eu posso oficialmente criar armas Eu posso, por exemplo, criar o nariz do Ozob, sabe? Eu tenho umas coisas bem legais com ela E a ideia dela era ganhar dinheiro Eu tava funcionando maneiras pra produzir conteúdo e tal Ela não é a que eu uso em live lá na Twitch Os dois estão bem equiparados até, tá? Então é a build de habilidade técnica com foco em bastante criação e engenharia Engenharia principalmente por causa dos bônus de granada E na inteligência eu tenho o protocolo de invasão nível 7 Que é pra me dar bônus na hora de farmar dinheiro naqueles hackezinhos E um pouquinho de hack rápido que eu tô colocando agora Porque eu demorei um pouco pra aprender Uma coisa muito importante da build dela É, obviamente, na parte de cibernética O sistema operacional dela, o cyberdeck dela, que é este aqui Eu preciso comprar um melhor pra ela logo, um lendário, né? Mas ele já dá um bom grau aqui porque ele tem bastante habilidade, certo? Vamos lá O que você vai criar quando você for criar seu personagem? Qual que é a base que você tem que ter? Eu já vou falar disso logo na cara porque eu sei que é o que as pessoas estão na dúvida Corpo tem a ver com dar soco, com carregar coisas, né? Então ser porradeiro, atletismo, tancar tiro, segurar recoil, esse tipo de coisa E habilidade técnica tem a ver com criação, com abrir portas, com montar coisas, com desmontar coisas A minha recomendação é que você tenha ou corpo ou habilidade técnica Um dos dois você vai ter que ter Não vai ter muita build que vai fugir desse padrão de ou ter corpo ou ter habilidade técnica Por que? Todos os objetivos até agora que eu passei Ou eu abro a porta com força, ou eu arromba a porta com força Ou eu abro a porta com habilidade, uma segunda porta com habilidade técnica Todas as missões, não tem exceção até o momento, tá? Sempre tem, aliás, uma entrada por cima que você não precisa nem de um nem do outro Tudo bem, mas por base o que eu percebi é que sempre vai te ajudar Também corpo rouba carros na rua, enquanto habilidade técnica rouba carros parados, tá? Então carro com motorista, carro sem motorista Eu sinto que as duas são as habilidades mais opostas e mais básicas pra você fazer Então se você quer que seu personagem dê porrada, invista uns bons pontos em corpo Se você quer construir coisas, craftar e tal, habilidade técnica, tá? Se você quiser ir pro lado de armas e tal, você precisa colocar reflexo, tá? Então por exemplo, ah, quero dar porrada e ter arma Mano, corpo e reflexo é uma build básica, combate, vai quebrar o seu galho Ah, quero hackear, quero fazer umas paradas diferentes Inteligência, e é bom de inteligência também que é bom pra farmar dinheiro, né? Se você não for fazer glitch Então, você pode realmente fazer essas linhas O corpo com reflexo, o corpo com inteligência funciona Porque você hackeia o cara e dá soco E essa é a base Moral, tem a ver com furtividade, quero fazer um cara furtivo Moral e habilidade técnica funciona muito Porque ele vai ser furtivo e você vai construir os seus próprios modificadores Então você vai construir silenciador e esse tipo de coisa, né? Porque você vai na criação e você pode fazer essas coisas Além de criar suas próprias armas, enfim Então, todas as builds funcionam bem Mas tenha pelo menos dois atributos de foco Sendo que um deles você precisa que seja foco, força ou habilidade técnica, tá? Agora só pra vocês terem mais ou menos uma noçãozinha De como é a brincadeira com ela Bom, a primeira coisa que eu faço com ela aqui É sempre... Como é outro personagem, a gente tem umas contas também É sempre dar um chamar Que assim eu consigo ver que... Ué, por que que não deixou eu chamar? Não sei, por algum motivo não me deixou chamar Algo deu algum bugzinho aqui no comando Beleza, chamar nesse aqui E aí vai mostrar mais ou menos os inimigos que eu tô à minha disposição Nesse caso ela não é tão legal quanto o outro não Mas ele é legal O que que funciona nela? Hit silencioso, hit furtivo com essa arma Ela tem um bonuzinho de silenciador Então esses inimigos são um pouco mais fortes Então não vai rolar dessa vez Mas tudo bem Começar a chover granada neles aqui Mas é que eu tô... Pera, é que eu tô fazendo tudo errado também, né? Eu tô jogando no controle Por que eu tô fazendo isso com a minha vida, né, mano? Tô jogando no controle... Chat Eu não sei Eu vim de carro e eu esqueci Aí eu comecei a jogar de controle, tá ligado? Vamos, vamos, vamos Vamos se ajeitar na vida aqui Beleza Bom, infelizmente minha arma tá muito fraca nesse momento Eu realmente não captei muito na build dela pra combate Então, mas pelo menos vai dar pra passar mais ou menos pra vocês Como que vai ser a experiência com ela aqui Tô sendo hackeado Deixa eu dar um super aquecer nesse cara E deixa eu pegar esse aqui pra ele não me hackear Nossa senhora Acertei em cheio Só bem que a outra arma pra combate tá muito... A outra build pra combate tá muito mais legal Eu tenho bastante recurso pra chover granada E ela dá uma boa atrapalhada nos caras Agora que cura eu posso usar infinita também Então assim, recurso Essa build aqui é a build que tem recurso, mano Carregando Isso tá carregando Aí eu perdi o foco de mim Ficou muito na merda Essa granada eu tô usando Eu tô usando uma granada de fragmentação básica Então, vantagem, né? Sempre que eu pego lixo com esse meu personagem, né? Tralha, ele não guarda Ele já desmonta Então, uma coisa que eu posso fazer... Ah, não posso criar porque eu tô no meio da treta Mas eu sempre posso me preparar criando itens pras tretas, sabe? Porque é muito barato pra mim criar... Criar cura Criar granada, sabe? Além do, obviamente, dos hacks Que são bem legais também Mas ela não tá oficialmente Tipo, ela ainda era uma build que eu tava focando Antes de começar a... As lives, sabe? Então, tipo, eu ainda me preocupava um pouco com ela Agora ela virou só uma build pra eu fazer teste mesmo Tô jogando no difícil, tá? Não tô jogando na dificuldade mais alta Mas também, obviamente, tem ela mais barra Beleza, correu pra granada, gente Fechou Cidade criminal interrompida Bastante dropzinho pra nós Bastante sangue pelo rolê Como vocês puderam ver Essa é a base Tem mais treta vindo aqui Tem engraçado também ver a diferença de tempo Que eu vou levar pra fazer com uma build e com a outra agora, ó Fechou? Fizemos serviço Credibilidade aumentou Certo? Essa é a build que eu usei Pra criar grande parte do conteúdo Que saiu aqui no canal Para vocês Certo? Eu vou dar um savezinho rápido aqui Porque, né? Ele ainda não tá um pouco mais avançado E aí agora eu vou voltar Com a minha build nômade Se eu não perdi ela Tá aqui Na mesma missão E a build nômade É pensada muito mais em golpes Eu tô doido pra pegar a arma do Johnny com ele agora Porque vai ficar mais arrumadinha ainda Mas em sumo, pessoal da live Que tá acompanhando lá Inclusive tem sorteio para subs no dia 18 Então não percam Tão de olho lá também E vai ter que passar por isso aqui de novo Beleza, voltamos, rapazes E ó, é o seguinte Essa é a minha build que tá muito mais legal É a build da live Eu tô avançando progressivamente Então eu tenho armas mais legais Apesar de ele tá mais fraco Vamos ver que vai ser muito mais divertido Certo? Corpo 13 Reflexo 14 Habilidade técnica 4 Inteligência 8 E moral 3 O bagulho aqui é porque Eu comecei querendo fazer uma lâmina do deserto Eu percebi que armas de lâminas Tem um grande bônus Quando você coloca na questão dos reflexos E nas skills de lâmina Então eu tenho bastante skill de lâmina O que tá bem legal A base dessa build Eu já mostrei São águas conturbadas Que meus ataques fortes Causam 50% a mais de dano Eu tenho um pouquinho de inteligência Porque hackear é sempre interessante Por N fatores Essa build é muito legal Principalmente por causa das armas Que eu tenho com ela Eu tô usando bastante a sniper Agora eu tô com a arma do dex Mas o bagulho mesmo aqui É a minha katana Quando a parada enrosca Eu vou começar deitando primeiro Já dei 9 mil de dano na cabeça Por causa que eu tô positivo Já naquele ali foi 875 Tomou 7 mil na cabeça Porque foi um crítico Tô sendo super aquecido Vou acabar com os caras que tão no alto O problema dessa minha build Agora por outro lado É que ela tem pouquíssima defesa Ele é o cara que tava me hackeando Por isso que ele tá laranja Tomou mais um varadão Então assim Isso aqui é só na snipada Que já é bem legal E essa minha sniper é bem apelona Quem me dá de presente Foi um personagem aí Vou botar spoiler da história, tá? Vou cobrar essa lâmpada E aí o bagulho é o seguinte Quando eu pego lutas muito difíceis Eu tô com muito pouco resistência, tá? Eu já vou mostrar só as mudanças que eu fiz Claramente Isso é uma build muito mais divertida, né? Seja pelas snipadas Seja pelo... Bom, é porque é a segunda build também, né? Não posso nem culpar a minha primeira build Coitadinha Ela fez o papel dela Mas agora aqui o bagulho... Eu só não entendo porque Que esse lança-missile tá tão Errado das ideias Mas tudo bem Mais um Trabalhinho concluído Muito mais rápido Como vocês puderam ver Bastante coisa pra lutear, obviamente Ele tem várias diferenças Ele não desmonta as paradas automaticamente Quando ele pega Ele... O meu V Ele tá com o negócio da lâmina Que é muito forte Os carros já estão diferentes, né? Porque eu não fiz a missão do Johnny Silverhand Com ele Porque eu vou fazer em live Então assim A quantidade de diferença Que tem de uma build pra outra É muito legal É um atrativo muito legal Do game, assim E agora com a outra pessoa Vai ser ainda mais legal Ah, detalhe Tem outra coisa também Que é legal, ó Se liga, ó Esse aqui eu já fiz em plano de perna Então ele tem salto duplo também Eita, mas gente Mas que loucura, hein? Estão querendo encrenca mesmo, pessoal Minha mãe, eu já sou brava, hein, mano? Mas é isso aí, matei todos Missãozinha feita com direito a... A treta extra aqui, né, mano? Ainda assim, ele tá funcionando Ainda assim, ele tem a habilidade de hackear É uma coisa que eu ainda vou Explorar mais a fundo Em breve eu posso até trazer vídeo pra vocês Sobre isso e tal Mas de maneira geral Como eu falei Essa build é mais divertida Ela é mais dinâmica Por um motivo, né? Óbvio É a segunda build É a build da live Aqui tá um pouquinho Dos meus equipamentos Agora em breve vai ter também Os itens do Johnny E a coisa vai ser bem legal aqui E, mano O bagulho tá louco Essa é a parada O jogo tá muito divertido Eu tô gostando demais E... Consegui pelo menos Passar um pouco das builds Se vocês estiverem com dúvida Ainda manda nos comentários Vai ser um prazer responder Vai ser um prazer trazer mais conteúdo Sobre cyberpunk Sobre builds Porque build no final dos contos É a parada do RPG É isso, né? Você criar o seu personagem Ah... Cyberpunk dá bastante alternativa Por mais que seja simples O sistema de build É um sistema que, mano Que faz uma diferença cabulosa Então... Você tem detalhes Você tem modificações E tudo isso Vai deixando o jogo Muito divertido Pra que você dê mais A sua cara Pra cada uma das vezes Que você for jogar Se for jogar uma só Pra ter um personagem perfeito Mas se você for jogar Duas, três vezes Pra você poder Explorar o mundo De maneiras diferentes Certo, meus queridos A gente vai poner esse vídeo por aqui Espero vocês na live Twitch.tv Barra Patife Segunda a sexta O dia inteiro Eu começo o mais cedo possível Sempre às 17 horas Eu tô online Mas até antes eu começo Então segue lá Ativa o seu sininho E os subs Esse mês No dia 18 de dezembro Concorrem a um Xbox Series S Lá, tá bom? Então não perde É isso, gente A gente vai acompanhando por aqui Um beijo Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau